Ah, aí está você. Olá, senhor. Ficará feliz em saber que eu pratiquei magia defensiva com a professora Hackett. Fiquei sabendo. Ela disse que você se saiu bem com a varinha nova. Siga praticando com ela e os outros professores se quiser aprimorar suas habilidades. Dito isso, não vou mais atrasar na saída à biblioteca. Então, podemos ir? Fim, tenho trabalho. Venha. Diretor, tenho companhia agora e me honra a estar. Ficam para depois, indefinidamente, como sua companhia. Pensei que depois de todo o problema que me causou com o Osric, você gostaria de se redimir. Na minha sala, em cinco minutos. Aquele homem é irritante. Infelizmente, na saída, a sessão reservada ficará para outra hora. Mas, professor, não temos escolha. Seria imprudente provocar ainda mais nosso ilustre diretor. Podemos nos encontrar depois que concluir a minha labuta. Revele-o! O Sebastião com o idoso para entrar na sessão reservada. Talvez ele tenha alguma ideia. Lobos! Sebastião, aí está você. Aí está você. Você prometeu me explicar o que aconteceu no Três Vassouras. Poucos alunos chamam a atenção de Victor Hookwood. O que aconteceu? Parece que ele está trabalhando com o Bramrock, que quer uma coisa que encontrei em Gringotes. Bramrock? E quando você foi a Gringotes? Nós fomos parar lá depois do ataque do dragão. É uma longa história. O Fegue tinha uma chave de portal. Uma chave de portal para Gringotes? Não entendi. Nem eu entendi direito. E eu estava lá. Enfim, acabamos em um cofre antigo onde achamos um mapa que indica o caminho até a sessão reservada. Não está falando sério. Estou sim. O professor Fegue insistiu para não contar a ninguém sobre isso. E acho que eu já falei demais. Certo. Seu segredo está seguro comigo. Seja lá qual for. Agradeço, Sebastião. Você comentou que é sagaz o bastante para não ser pego na sessão reservada. E eu sou. Me encontre na biblioteca hoje à noite. Não conte a ninguém. O que acontece se alguém pegar a gente na sessão reservada? Detenção, sem dúvidas. Mas uns avisos podem ajudar. Por exemplo, evite o pirraça ou poltergeist. Além de destruir as coisas sem parar, ele simplesmente adora denunciar a gente como nós. Devo me preocupar com a bibliotecária. A Madame Scribner não gosta nem um pouco de atividades clandestinas entre seus preciosos livros. Então evite-a a todo custo. Temos nossos desentendimentos, mas eu consigo lidar com ela. Você pode não ter tanta sorte. Agradeço, Sebastião. Até mais tarde. Tá vendo? Temos que alcançar aquela porta. E esses monitores irritantes adorariam nos entregar pra Scribner. Então não deixe que nos vejam, entendeu? Eu sei andar de fininha. Vamos. Espera. Tem um feitiço que é melhor saber. O feitiço da desilusão. Ele é bom para chegar a lugares onde você não deve ir. Quando lançá-lo, você vai parecer só um truque de luz. E isso enquanto você mantiver a distância e ficar em silêncio. Tá dizendo que eu posso mesmo ficar invisível? Mais ou menos isso. Não é tão infalível quanto uma capa, mas elas são caras. E os feitiços são de graça. Experimenta. E os feitiços são de graça. E ninguém pode ver a gente. E ninguém pode ver a gente. Droga. A bibliotecária ainda tá aqui. Rápido, atrás da estante. Droga. Você me disse que a bibliotecária já teria ido embora. Eu disse que havia uma chance. Mas não tem problema. Tá vendo a mesa dela ali atrás? A chave tá na gaveta daquela mesa. Escuta, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma distração pra tirar ela do caminho. Você foca em pegar a chave. Eu te encontro em frente à sessão reservada. Você distrai e eu pego a chave. Entendido? Eu disse que você entraria e eu cumpro o que eu prometo. Pode confiar. Tem alguém aí? É você, pirraça. É você, pirraça. Não foi tão difícil, afinal. Hora de procurar o livro. Ah, esse foi encantado pra parecer mais útil do que é. Já me enganou duas vezes. Nunca julgue um tomo pela capa. Fantasma, não deixe que ela veja você. Deve estar tudo limpo. Precisamos mais nos esconder. Afinal, o que você anda procurando? Tô procurando uma cura pra minha irmã gêmea, a Anne, pra que ela possa voltar a Hogwarts. Revele-os. Porque Merlin sabe que todos já desistiram. Por que você acha que vai encontrar uma cura na sessão reservada? A enfermeira-chefe de Hogwarts não pode ajudar a Anne? Não. Tentamos de tudo. Da enfermeira Blaine ao senti-mangos. Mas posso pesquisar sozinho. Não precisa se preocupar com isso agora. Vamos nos concentrar no que você precisa. E seria o que, exatamente? Vou saber quando encontrar. Isso tudo é muito misterioso. Revele-o. Revele-o. O que temos aqui? Sebastião e sua nova companhia, andando por onde não deviam. Crianças levadas vão ser apanhotas. Pirraça, você não. Eu vou contá-la. Eu vou contá-la. Eu vou contá-la. Maldito pirraça. Preciso impedi-lo ou pelo menos dar uma boa desculpa para a bibliotecária sobre isso. Espera. Não quero que tenha problemas por minha causa. Sei lidar bem com os professores quando se trata de assuntos disciplinares. Além disso, gosto de amizades que me devem a um. Pode ir. Boa sorte na sua busca. Onde aquele maldito poltergeist se meteu? Sem um feitiço para consertar essa armadura. Reparo. Revele-o. Lomus. É claro. Rastro de magia ancestral. Deve ter algo mais nessa sala. Lomus.